Meu pai deixou-me de herança O meu amor quis-me ajudar Pois se a cana é boa Coisas boas vou apanhar Mas já desabafei com o meu amor Para ele me poder consolar Pois o tempo vai passando E o peixe não vem cá picar Pois tenho uma cana boa Eu tenho uma cana boa Mas por mais que eu me queixe Ela apanha pouco peixe Eu tenho uma cana boa Eu tenho uma cana boa Mas por mais que eu me queixe Ela apanha pouco peixe Meu amor diz que anda cansado Mas também não sabe muito mais Quem sou eu para criticar o rapaz Não critico isso jamais Pois tenta tudo por tudo Para que eu me sinta bem As vezes mete a mão na minha cana Para me ajudar também Porque eu desabafei com o meu amor Para ele me poder consolar Pois o tempo vai passando E o peixe não vem cá picar Pois tenho uma cana boa Pois tenho uma cana boa Eu tenho uma cana boa Mas por mais que eu me queixe Ela apanha pouco peixe Eu tenho uma cana boa Eu tenho uma cana boa Mas por mais que eu me queixe Ela apanha pouco peixe Eu tenho uma cana boa Eu tenho uma cana boa Mas por mais que eu me queixe Ela apanha pouco peixe Eu tenho uma cana boa Eu tenho uma cana boa Mas por mais que eu me queixe Ela apanha pouco peixe Estou preocupada Estou preocupado Esteú Eu tenho uma cana boa